Minha família tinha um pouco de minha avó, minha galera tinha um pouco de restrição, assim. E minha igreja era muito pesada, mano. Tipo, não se falava disso. Ah, vou cantar rap. Não rolava. E eu falei, mano, mas tem um jeito, velho. Tem um jeito. Eu lembro que eu marquei com os moleques no dia de culto. Ele falou, tem um jeito. Tem um jeito, porque eu falei, vou desviar, vou lá, gravo e depois eu volto. Cara, eu... Pô, mano, eu lembro que eu tinha culto. Essa história eu sempre conto para os moleques, assim, que me perguntam. Tinha culto no dia e eu não tinha... E o estúdio era à noite. Não podia sair à noite. Eu tinha 15 anos, 14. Mas podia ir para a igreja e voltar. E aí eu falei, mano, posso gravar em 30 minutos, velho. Porque eu vou sair para ir para a igreja. Vou passar no estúdio. Aí vocês falam o que é que eu tenho que fazer. Eu faço. E tem que ir para o culto, que eu tenho que tocar. E tem que fazer as coisas e tal. E aí o moleque falou, beleza. Aí eu saí, eu tinha uma cargueirona. Eu peguei a cargueira, saí voado. Fui lá no... No LC. Era o LC, era. Cheguei lá. Aí foi a primeira vez que eu vi o Duque. Nem consegui falar com o Duque, mano. Na primeira vez que eu vi o Duque, assim, eu não consegui trocar ideia. Ele falou, pô, mano, tá com pressa, mano. Fui, mano, dá o play aí, por favor, mano. Tem que ir embora. Dá o play aí, por favor. O que é que eu tenho que fazer? E pá, o mano passou o refrão. E aí eu dei uma... Uma canetada mais do Duque, assim, e tal. Aí mandei. E aí, moleque, gravei, fui embora. E aí, quando o CD ficou pronto, rolou a fita de... Tirar foto pra capa, né? Ainda era a fita do físico ainda e tal. E aí, mano, falei pros manos, velho. Não posso. Minha avó vai me quebrar, assim. Ó, minha família era muito rígida. E eu era da igreja da minha família. Bem tradicional, né, mano? Meus tios, né? Meus primos. Meus avós. Era todo mundo ali muito rígido, assim, com a questão da doutrina da igreja. E aí, eu falei, mano, eu não posso sair na capa desse disco aí, velho. Não posso, de jeito nenhum. O cara, mano, mas é só... Pô, uma capa, mano, uma foto. Falei, mano, não vou. E tiraram a foto no púlpito da Madureira, lá do Roriz, lá. Tiraram a foto lá? Lá no púlpito da Madureira. Aí te colocaram. Não, eu não fui. A foto. Falei pros manos, mano, eu não vou. Ah, eles foram na igreja pra tirar foto. Tiraram a foto lá. E eu falei, mano, eu não vou. Porque é o seguinte, pô, e eu nunca tive uma ambição nenhuma, assim, pela selfie, né, mano? Tipo, até hoje é um pouco complicado, assim, lidar com essa fita de sucesso e paz, não sei o que, de fazer fama e tal. A minha fita é mais fazer música, assim. E aí, e que tudo isso seja consequência, né? E na época era isso também, mano. Só que era muito pesado porque é o seguinte, tinha uma fita de... Mano, eu não posso ir. Eu não posso. A igreja não deixava, mano. E aí, os mecs tiraram a foto, o disco foi pra rua e tal. E eu, pô, conversando com os caras, conversando com o Luiz, mano, o disco tá na rua. E o nome? Colocaram o nome? Tinha alguma coisa assim? Tinha. Porque é o seguinte, é... Eu nem pedi pra colocar o nome, mas aí os manos colocaram o nome. Participação e tal. E isso depois me ajudou muito, assim, pra... Release, não sei o que, né? Ajudou demais, assim. Foi meu primeiro trampo profissional, né? Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz!